A CBC 2 está de volta. Os servidores dos Correios decidiram hoje suspender a greve iniciada no último dia 10 de setembro. Em nota conjunta, as federações dos funcionários dos Correios afirmam que a mobilização em todo o país alcançou em parte seu objetivo. A nota ainda chama todos a retornarem ao trabalho ainda nesta noite, mas pedem que a categoria permaneça em estado de greve.